RENDIARK Apresentamos a linha RENDIARK de inversores ultraportáteis da ESAB. RENDIARK 130, RENDIARK 140 e RENDIARK 160. Três modelos realmente compactos que trazem toda a tecnologia e a robustez exigidos na indústria, diretamente para a sua casa. São inversores leves, ultraportáteis, que podem ser usados na sua casa, na serralheria, na oficina, em serviços externos e até na sua casa de campo. Coloque-a no ombro e realize o serviço sem nenhum obstáculo ou dificuldade de locomoção. Você vai se impressionar com a excelente qualidade de solda dessas máquinas, inclusive com eletrodos E7018. A RENDIARK já vem pronta para uso. Basta tirar da caixa e começar a soldar. Para iniciantes, soldar com a RENDIARK é ainda mais fácil. Basta ajustar a corrente pela bitola do eletrodo. Testadas e aprovadas sob os mais rigorosos padrões globais, as RENDIARKs possuem sensores de proteção contra sobrecarga e superaquecimento. E ainda um sistema de turbo-refrigeração que garante confiabilidade e durabilidade ao equipamento. Linha Exab de inversores ultraportáteis. Tecnologia de solda na palma da sua mão. Linha Exab de inversores ultraportáteis. Tecnologia de solda na palma da sua mão.